Eu sou e serei coração coração sem dono Eu sou e serei coração coração sem dono E ninguém vai... Na 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 E ninguém... Na 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 E take me back to you Mas eles são cá What up what up como é que é meu people estamos aí novamente para mais um vídeo E vocês já sabem qual é que é as conexões do fim de semana Yuri fala-me bem Temos aí quem para hoje Muito boa noite a todos Hoje temos Glória Dias A quem mandamos desde já um beijinho Beijinho para a Glória Beijinho Glória estamos aí O título do vídeo é Semana real de trabalho de uma influencer Será que é desta? Vamos lá ver Que a gente vai ver o que é uma semana de trabalho de uma influencer Vamos lá ver Ah pá estou ansioso Vamos lá Ah eu... Só para foder toda a gente vai ver isto Vi um comentário que dizia assim Pá é estranho como é que não consegues olhar mais dois segundos para a câmera E depois de veres Não consegues parar Ah eu vi Está aí esse feitiuzito aí Um minuto de vídeo e digo já que é fudido É complicado Bora Olá a todos O meu nome é Glória E esta semana vocês vão ver se eu consigo acompanhar a minha agenda Ou não Um bocadinho só Ah pá Pois Não está a sincronizar Não está a sincronizar Não está Glória Aqui tinhas que baixar um bocadinho Este vídeo serve para a seguinte questão Sim Está bom Está Em confinamento eu tenho uma imensa dificuldade em conseguir exatamente aquilo que eu tenho planeado na minha agenda E o que é que acontece Acontece que eu acabo por ter que trabalhar no fim de semana porque não foi organizado o suficiente Durante a semana E eu tenho que filmar a minha semana Aqui Que giro pá Porque eu conheço malta assim Que tem este Este Eu também não sou muito bom com câmeras E eu quero que eu fico sempre meio Constrangido Ainda bem que a gente não tem que fazer o vídeo todo a olhar para ali Não mas há pessoal que está a falar contigo Assim Está a falar contigo e Já viste Fui lá na Naquela cena e estávamos a coisa E eu Aí Não Hã? Há boi pessoal que fala assim Puto Eu não Fala lá que eu não tinha este problema Que eu olho assim Sim Agora é que estou no meu estado normal Obrigado Não, está tudo assim Dizer exatamente aquilo que eu tenho para fazer todos os dias de manhã para a câmera E vocês vão ver se eu consigo acompanhar ou não E se consigo não falar absolutamente nada Assim eu queria pressão porque vocês estão a ver E obrigam-me a não ser preguiçosa ou a distrair-me porque eu sinto que é muito fácil Nós distrairmos enquanto nós estamos em casa Portanto, segunda-feira, o que é que está na agenda? Vamos lá ver o que é que o meu influencer faz Muito engraçado Segunda-feira Eu só tive Eu não reparei em nada o que ela disse Pois, por isso é que eu disse que ia foder isto a toda a gente Ah pá, caralho Segunda-feira, só neste momento, eu vou vos mostrar 10 da manhã Boa Neste momento 10 Boa Olha, adorei o gato Adorei o gato porque estava ali É gira Neste momento Neste momento Neste momento Neste momento Neste momento Neste momento Esta música fica-me a ouvir E eu acho que porque Às 7h15 eu fui dar um passeio Um passeio higiênico De uma hora Porque eu começo a fazer do exercício físico Já tomei o meu pequeno almoço E agora tenho um compromisso Às 10h15 Que falta 10 minutos Às 10h15 Já estás atrasada E depois O que eu tenho que fazer Preciso de filmar o vídeo O vídeo de terça E editá-lo E ainda tenho aqui apontado Filmar o reiço do cheesecake Ou das flores Ir comprar os ingredientes para o cheesecake E comprar as flores E ainda tirar uma fotografia E postar E fazer um e-mail Com o departamento financeiro Portanto Tenho aqui imensa coisa Vou fazer na agenda Eu venho assim Que dia Não é? Vídeo Reels Cenas Pá Ela não vai conseguir fazer tudo Isto é muito trabalho Só Não Isto é gozar Não Isto é Uma opção normal Faz isto em 15 minutos Trago-se o negócio Ah Desculpa Trago-se o negócio À glória Desculpa Então Tem a agenda completa Hoje Ah Isto é trabalho que acumulou Precores para perceber Pois é melhor organizares Porque é tanta coisa É melhor Não sabe Mas isto é o Reels do cheesecake Ou é o vídeo Aí é lindo Estou a adorar a glória Grande beijinho glória E não para fazer nesse dia A nível de filmagem A nível de compromissos pessoais A nível de postar Etc Portanto Hoje Não é de todo um dia chill Hoje Estás a gozar Não digas Ao menos não digas E o meu pai O meu pai vai ficar lixado com o resto Mas é isso que eu ia dizer Há pessoas que trabalham a sério O meu pai vai ficar lixado com o resto Pfff Pfff Foda-te do Reels Não vai ver Ia espero que não Bora portanto Vou já uma compromisso É melhor eu já E depois temos que arranjar um tema para um vídeo Porque eu já tenho dois vídeos para ganhar os pés da semana Não temos quem? Mas nenhum é um de terça Porque não funciona Portanto Vamos ver Bora Workshop online Ok Estranho Ah O que é aquilo? Quem que era aquela bacana? O que é que viste? Puta Isto é uma boneca? Parece do Valesce não parece uma Uma atriz Daqueles programas Daqueles Porno Não Ah Rui Do Porra pá Como é que se chamam aquelas publicidades Aparecem às 4 da manhã? Ah Das televendas Televendas Não parece? Olha lá Comprei este aspirador E desde então Mas como vendas estranhas Ah caral Deixa eu ver Olha lá Oi Tu viste puto Tu viste os olhos Ai Ela saiu Mas ela assim já olha para a câmera Terminado Gostei imenso Aprendi sobre o conceito de pomparismo Gostei imenso Agora Aqui o que eu vou fazer É Vamos passar já por Retirar a foto E depois filmar É isso Como é o dia internacional da mulher Eu queria tirar uma selfie Porque sinto que é uma foto muito mais próxima Então é isso que eu vou fazer Eu não acredito Ai eu não acredito Ok acho que já consegui a selfie Eu não gosto muito de selfies Mas já consegui a selfie A minha foto A minha foto já vai dizer Loris faz parte Do de Proite É uma selfie Sim faz parte Faz parte Eu vou fazer criar publicações Para o Para Para o Instagram E algo que é importante Para mim É manter a ser pativa Neste caso Estou a tirar uma foto Bastante simples Que é uma selfie Mas eu acho que é mais Pessoal para o dia da mulher Portanto agora vou editar O post já está Pronto Estas duas fotos Pou o dia internacional da mulher E escrevi cá I want every girl to know That her voice can change the world Pronto Mais uma coisa arriscada Da lista Tu estás a gozar Glória Tu isto é um dia importante Não eu tomo a foder Porque eu faço publicações É muito raramente Mas quando faço Via ser pago para essa merda E não sou Porque também me custa Também não deve ser paga por isto A questão é Não é lei Isto é trabalho Sim 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 Tens razão Mas bem É dia da mulher Vou ter que fazer aqui Põe uma descrição De toda a coisa Pronto está feito Mais uma coisa que está feita Risca na agenda Risca na agenda Mandou assim Mais uma merda Que está feita Bora Já está Hoje o quê Já estou doido Já estou doido Já estou a fazer horas estes hoje Que bom Onde é que isso está Calma Olha aí Há alguém que mostre também Foda Nem é Porque não é só Influencer diz muito Tenho agenda Tenho agenda Tenho que pôr tudo na agenda Mas não mostram a agenda E a Glória está aqui Print-se-crinde Tu queres ler? Pá eu vou ler um bocadinho Pronto Pronto Comprar ingredientes para Cheesecake Mais flores para Reels Boa Ok A seguir tenho que ir A seguir filmar o Reels De flores Eu acho que isso é no outro dia Ah isto já é para o outro dia Ah não sei bem Não sei bem Eu não percebo bem Esta agenda também está estreia Foda-se Filmar o Reels de flores Sobre as outras plantas Sobre plantas Às três e meia Consulta na Cufo Pronto Pronto Exatamente Postar a foto Aqui temos que postar a foto Já postou? Hoje é dia da melhor não é? É Workshop Postar vídeo O vídeo O que é? É o que diz lá Postar vídeo Eu acredito que seja isso Postar Reels Stories Stories E agora está a tapar Pá mas vai dar merda Como é que ela consegue? Isto também Postar E-mail Departamento financeiro O que me está a custar aqui É que ela demorou mais A escrever isto do que Propriamente a fazer isto tudo Pois é É isso Estás a perceber? E depois pá As cores não faz É que por este andar Ela tem um dia na agenda Que é escrever na agenda Aquele dia é só porque Era Rui Estavam ali dois passos em branco Caralma cá Espaço para isso A foto E agora Vamos tratar De filmar Entretanto Lembram-se que eu disse Que eu ia filmar Entretanto Não Ainda não aconteceu Porque já passou uma hora Porquê? Porque estive aqui a tratar De passar recibos Faturas De e-mails Com o departamento financeiro Essa parte procurática Que ninguém adora A rever e a fazer aprovação De propostas Que eu tenho interesse E não tenho interesse Que são coisas que Eu nunca ponho na agenda Porque como eu tenho uma agência Eles vão-me fazendo isso por mim Mas há certas coisas Que eu vou aprovando E não aprovando E ser parte financeira É toda comigo Portanto Isso eu vou fazendo ao longo do dia Agora sim Vamos filmar O único problema é Eu não sei o quê Eu tenho uns dois vídeos Tem que ir para aqui Tem que ir para aqui Que é para ela estar Não sei o quê Temos que ir para ela desver Para ela estar Exatamente Há despesta semana Menos o da manhã Que é o que é mais grave Que é o que é mais grave E vocês tinham-me enviado Sugestões de vídeos Nas histórias Portanto Eu vou ver nas histórias Mas o que é mais? Já filmei Esta parte Agora falta evitar Agora vou-me concentrar Em Dyson Que é uma campanha Que eu estou a fazer Para um aspirador Vocês já viram Uma marca de aspiradores E não só uma marca de aspirador Uma marca de tudo E mais alguma coisa E a nossa empresa Só temos de esperar Que o que está feito A banhar É encomendar Sim Vai para o caralho também Tudo a foto Agora marca Também vai para o caralho Também já Isto não é publicidade aqui Mas entretanto Já recebi a aprovação Por parte do cliente E Olha para nós Um Dois Portanto Eu realmente pensava Que era assim Mas afinal não é Portanto vou ter que fazer Uma alteraçãozinha Vou filmar essa parte É daquelas pessoas Que tem que ver o filme Dezoito vezes Para ir apanhando Porque ela de vez Enquanto perde os momentos Vai para ali Estás a perceber O que é que aconteceu aqui É dezoito vezes Olha para a parede Olha para o filme É Marca Porque vai ser amanhã Tem que postar Esse conteúdo amanhã Portanto vou agora Regravar essa parte E editar também Editar depois de edito Vou regravar essa parte E depois vou sair de casa Para ir buscar Algumas coisinhas Para os reses E é isso Mudei de look Porque o que eu estava a filmar Por causa da marca Tinha que estar com o mesmo look Já filmei Já editei Está a exportar Vou vos mostrar Ei Sophie Vou vos mostrar Ei Sophie Vai girar Sophie Vou vos mostrar Está assim meio bagunçado Porque eu estive a filmar Quero teres a falar Está bagunçado Está agora a exportar 17 minutos Enquanto isso Falta-me só Filmar um Reels E depois editar O outro vídeo Para acabar o meu dia Mas ok Até vamos trabalhar Para acabar o meu dia Vou ser que está Vamo trabalhar até tarde hoje Enquanto isso Falta-me só Filmar um Reels E depois editar O outro vídeo Para acabar o meu dia Mas ok Até vamos trabalhar 5 e meia 5 e meia Já estás a fazer horas extras Também Oh Glória Então Quem paga estas Vou assim de casa Piscar os ingredientes Para o Reels E as flores E já vem Estou no Pinho Doce Tenho aqui Algumas coisinhas Que eu precisava Para o Reels E agora estou na fila Do Peixe Também Esta máscara Também já foi Do outro confina mesmo Ou seja A máscara já Já levou um tratamento Vou dizer Toda blogueirinha Toda influência E depois vai com Uma máscara mecânica Então Glória Tinha que dizer Um Chanel Então Glória Eu se fosse Da Dyson O que é que eu te vou dizer Glória Já pedi a outra pessoa Para trabalhar Exatamente Já ia para uma Sandra Cia Mas o resto O look está ótimo Uma Bárbara Bossi E ia para aí já A maquilhagem Está boa O cabelo também Está ótimo O promenor Do brinco Adoro Está tudo ótimo Estás muito bem E a casa Parece muito gira Exatamente E tu ficas muito bem De perfil Que estás sempre De perfil Que nunca estás Estás bem Continuando Hoje é terça Terça-feira Eu adorava dizer Que eu estou a começar Às 8 da manhã Mas não É 1h46 Será que vai dar Só consigo ficar agora na câmera Porque eu não parei Portanto Ontem eu não consegui editar o vídeo Nem fazer o Reels Portanto já começamos com a segunda Duas coisas eu não consegui São muitas coisas Já é muito a ver Númeras coisas Hoje terça-feira Aquilo que eu queria ganhar Aqui que eu tenho E que vou agora adicionar É filmar Portanto Filmar o vídeo De quinta-feira O que eu já comecei a filmar Ok Prestar Reels Aqui Eu tive a aprovação De uma marca Portanto não vou Não vou prestar o Reels E vou sim Prestar Um vídeo de campanha Depois é Almoço com a minha avó Eu e a minha irmã Fomos almoçar com a minha avó E já está Depois vou ter agora Mas já almoçar que a tua avó é trabalho Não estou a perceber Pois Se calhar ela leva o móvel É trabalho É Ela diz à avó Vem de paus para cá Estou aqui avó Então Vamos lá Bora Dá-lá os vinturitos Só para Ok Será que Epá Não estou a perceber Não estou a perceber aqui Não estou a perceber Fico mais descansado Porque se é isto que eles fazem Empá Ainda bem para eles Já Porque Não estejam a dizer que também Dá trabalho Porra No outro dia Foi do resto Poder sim andar Não caber no elevador Prefis de 2 metros E são 10 andares Que tu tens que subir e descer Sim Porque Não dá para ir de elevador Então É que tens mesmo que subir e descer Sabes o dia a seguir Que não consegues sentar na sanita Aconteceu 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 Fiz em pé Desculpa agora Tu ficaste com a imagem Depois fica Fica em pé Sim Depois filmaram Sexto Só mexer assim Não dava para mais É não dava para mais No miratejo No miratejo O resto Deixa eu desce e mandar Tu fazes de pé Vai para as pernas Não não Tens que dar uma inclinaçãozinha Não não Então vai de jato Vai e vai Fazes pontaria Não consegues cuspir de cu Imagina Estás a mandá-lo Tu lhe ele E ele Imagina Tens que fazer É uma previsão Sentes o espírito de cu Pera Tenho guardabilidades Imagina Estás a mandá-lo E sentes que ele Está para sair E das E ele Tu está a falar Não é assim Não Certo Não é Não vou Estás sentado Estás à vontade Para experimentar merdas Que consigas fazer cu cu Agora A inclinação única Pode haver uma inclinaçãozinha Tem que haver uma inclinaçãozinha Para trás Não Até não é Assim Rui Não conseguia Não conseguia Não conseguia Companheiro Não conseguia Estava durido Do corpo Não dava para fazer muita coisa Não sujaste as pernas Não As bordas ficaram sujitas E foi difícil Limpar-me no dia a seguir Para deixar de trabalho Para outro dia Claro Não conseguiste fazer tudo Claro E das flores Para compensar o facto De não ter feito ontem E hoje de manhã Eu acordei às 7 da manhã E já editei o vídeo Que vai ser hoje O que devia ter sido feito ontem Portanto Ao menos isso já está Já está feito Depois está a postar O vídeo de hoje Portanto Estamos mais ou menos organizados Já estou a filmar O vídeo de quinta-feira Que é para ir filmando Vou agora só preparar As coisas para a reunião Falta-me só umas coisinhas Mas já está praticamente O departado Para a reunião No projeto secreto E é isso Ela também diz reunião Como tu Como eu? É Tu dizes reunião Eu não dizes reunião Estas são merdas que eu Ah ok Já está praticamente O departado Para a reunião No projeto secreto E é isso Tu dizes uma coisa Pronto Ela Vamos supor Eu não sei Para mim Está visto o vídeo Eu vou supor uma cena Porque eu não sei Imagina Ela tem marido Vamos supor Tem marido O marido chega Então como é feito O dia de trabalho E ela Ih Olha nem tive tempo Para fazer jantar Por causa do Reels Queres mandar vir o quê? Não Nem perdoa Epá Estou assim Nem consigo Eu lá nem consigo Falar com a cabeça Há muito tempo César César é muito bom César e Glória Não ficava bem Ficava Eu gostei de César Sim Também curti César é bacana Eu era para ser César César Andréia Era o Mano Só que a minha mãe Depois ficou fixe Ela estava Então fui para o Rui Rui André Exatamente Mas era para ser César Minha mãe pode confirmar Isso Queres ligar Tens o número Eu sei Eu era para ser Catarina Eras para ser César Mas depois apanharam a moca e ficou Yuri Ah que chato Merda Que chato Eu estou a dizer Mas é das verdades neste vídeo Cuidado Depois não é para editar Exatamente Venhas cá com edições Não não Para mim está Acabei agora a minha reunião De zoom Para muitos Parece Mas acabei agora a minha reunião Durou uma hora Só para terminar o vídeo Isto ainda falta metade Vamos ver se ela consegue olhar mais dois segundos para a câmera Ok Então vamos fazer esse teste Eu ganhei no que ela disse Ok Boa tarde E vou agora então Filmar os dois Um Dois Não não foi Não vai Acho que vou só filmar a entrada de um vídeo Que eu tenho tentado filmar ao longo do dia Que é o Despaisable Que é uma app de fotografia Não Foda-se Glória Só num instantinho gravar a entrada do vídeo E depois sim Passar para lá Não vai não Ela não está a olhar para Não Ela está a olhar para cima Foda-se E agora faz estas merda O que ela está a fazer um Reels O que é isto? Ai olha o trabalhão O que esta gente tem O que é isto? Já é o final do dia Já editei o Reels Já publiquei a Dyson A única coisa que fico por fazer Foi um Reels Que é o Cheesecake Mas eu só acabei de fazer tudo Agora São sete e meia E acho que não vou fazer Porra Glória E qualquer das formas São sete e meia E qualquer das formas Hoje vou juntar a casa da minha mãe E combinámos às sete e meia Portanto Já não tenho tempo Mas Ai caralho O objetivo Ah Poda-se Lória Vai não vai Nunca falhar com nada Na minha agenda Está a acontecer Portanto Eu estou do respeito Claro Claro Eu acho que tem que exceder melhor O tempo Não é o tempo Ela tem que exceder melhor o tempo Desculpa Eu comecei a ver o que ela dizia Isso também me afeta Estava a ver Desculpa Porra Porque ela tem que exceder Eu expor expectativas melhores Ou seja Gerei melhor as minhas expectativas Eu acho que estou a colocar Demasiado No mesmo dia Para fazer Ai foda-se Ai Agora acabou Agora é que acabou Para mim Pessoal Depois eu tenho a tentação Profissionalmente Gravar Editar Não é uma coisa Que se faça Em poucas horas Portanto Eu acho que eu estou A exigir demasiado Tira-me este vídeo Da frente Se é que me faça Entender Num dia só Portanto Eu acho que isto está a ser A pensar por uma mensagem Porque eu literalmente Não tenho de ir tempo A distrações Estou sempre Agarrado ao trabalho Está-me a puxar Está-me a puxar Estás a ver Vamos para o caralho Não Para mim está a puxar Não é Prima Amanhã Amanhã Ale Um Um Eu paguei Há um minuto De 12 anos Para fazer o curso Como realmente Custou-me 12 euros 12 euros Que era graçola Não era? Mas não é tudo graçola Para mim Está bom Está a visto o vídeo Eu sei que A minha barba É bastante cruzável Mas Acho que não tem No meio Não tem nada Isto é A minha mulher Em quarentena Pessoal Não sei o que é Que se passa Com a minha conta Do Instagram Está privado Agora Acho que só Se torna público Quando atingir Os 100 mil Foda-se Olha Olha nós Porquê que será Que o nome dele Está a ser associado Olha para aquela posição De boneco Foi aí que Ele Não é parceiro Tu eras boneco Deu E ele era teu Traparceiro Exato Traparceiro